Fala aí galera, beleza? Bem-vindos aí a mais um vídeo do canal. Pra quem não me conhece, eu sou dos antigos e hoje eu vim trazer aqui Mega Man in the Power Barrel. É um joguinho de luta do Mega Man para a Cade, cara. A gente vai jogar aqui até zerar. A gente pode escolher aqui entre o 3, entre o Bass, Prótonen e o Menino Azul, cara. E a gente vai aqui o Menino Azul. A gente também pode escolher entre Mega Man 1, 2, 3 e 6 e o 7. O que seria isso? Seriam os bosses dos respectivos jogos aí, beleza? Eu vou escolher aqui o 7 e vou tentar ir logo nesta fase aqui, cara. Nesta fase aqui que é de Slashman. Que é um carinha bem chato. Bem chato mesmo. E eu quero deixar ele pro início porque ele vem com o HP reduzido, cara. E como ele vem com o HP reduzido, ó, tô vacilando aqui. Tô nem carregando os tiros, cara. Eu não posso levar mais do que dois danos aqui. Porque cada batalha que a gente vence, a gente enche um pauzinho ali. No caso, eu gastei meio pauzinho. E agora eu vou ficar com o pau completo. Ô, amizade! Aí, ó. Vai encher, ó. Meu pau vai ficar completo, meu pau ali, ó. Enche, enche não. Aguazinha. Beleza. A gente ganha pra minhas armas. Eu vou só na Buster, cara. Eu não sei se... Eu acho que elas não têm utilidade, assim, de facilitar. Ah, cara. Não era pra ser aqui. Era na fase. Facilei. Mas de boa. É só não levar dano aqui também, cara. Esse aqui é um dos fáceis também. Era pra me deixar ele mais pra... Olha, o vacilo eu coloquei muito em cima. É só dizer que o cara era fácil. Aí eu vou e levo dano. É esse? Eu não posso dizer que o cara é fácil, cara. Porque senão a gente leva dano. Mas ele é bem de boa, tá? Não, bem suave também. Bem suave. E já Elvis, né? Já Elvis. Não era pra não ter vindo dele agora, mas... Veio, já foi. Já é. Agora eu quero pegar o Shade Me, cara. O Shade Me que me aguarde aqui. Ô, cara chata. Tem que me ir agora. Que era onde eu queria vir agora. Que é lá na selva ali, na matazinha. Que seria depois desse aqui. Ganhamos mais um arma aí. O Thunder Strike. Como eu disse, eu não vi. Fraqueza dos bichos em cima dele. Realmente eu não vi, cara. Eu usei. Não vi. Não vi mesmo. Parece de boa. Vamos só na busta. Shade Me. Que é um dos caras chatos. Eu vou tentar ficar... Filha da mãe já me tirou. Dando a mim. Desgraça ruim. Vai ver ele querer... Um pegadinho. Ah, não. Eu ia dar o... O slide, cara. Eu não consegui. Que droga, hein? Eu ia dar o slide de novo. Olha isso, cara. Eu tô vacinando. Tô vacinando. Eu tenho que acabar com essa onda aqui, cara. Se não, eu vou... Isso. Beleza, irmão. Vamos encher um pauzinho aí. Vai ficar faltando só dois. Vai ficar cheião. Mais de boa. De boa. Tá de boa. Relaxa. A gente ainda tem só mais um cara chato. Se não me engano, é isso que é o... O Junkie, né? Os restos são mais de boa. Só ir com paciência aqui. Mais de boa, cara. Crash noise. 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 Sei lá, velho. Eu não quero ir no gelo agora. Eu quero ir aqui. Que é o Junkie. Esse. Esse que é o Junkie. 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 Que é bem chatinho também. Ele às vezes ajuda. Vem uma rendida bem massa. Eu acho que esse não vai ser o caso. Não vai ser. Ó. Tem hora que ele fica só desse jeito aqui, cara. Aí ele chateia. Aí eu ainda perco o ataque ali. Cachorros começaram a latir, cara. Fico muito puto com isso. Vai vindo. O ruim, cara. Ele demora muito assim. Porque o tempo pode acabar. Isso. Não, cara. Não. Faz isso não, cara. Pensa naquela, velho. Ah, fica direto nessa merda. Aí às vezes... O tempo acaba, cara. Ó. Eu tenho muita raiva, velho. Tenho muita raiva. Deu um RNG aqui, cara. Isso. Continua assim. Vai vir com o segundo velho dele. Na aula. Ah, velho. Estou bem ensinando essa pedra, velho, ainda. Caramba, velho. Caramba, velho. Vai acabar o tempo ali, velho. Vai acabar o tempo ali. Eu vou morrer no tempo. Vai acabar o tempo, ó. Eu vou morrer no tempo. Ah, quase deu certo, cara. 10 segundos. Ainda vai frescar? Ah, vai lá. Eita, velho. 10 segundos. E ele quase morto, velho. Quase morto, velho. Ah, que droga. Foi uma péssima luta, cara. Ele ganhou um RNG muito ruim. Mas eu nunca disse que seria sem perder. Continua, hein? Não sou pro player. Eu vim aqui só jogar aqui. Zerar o joguinho. Nunca disse que ia ser sem continue. Mas eu vou precisar mais de boa, cara. Eu vou morrer aqui, certeza. Porque eu vacilo muito. Esse é bem de boa, mas eu vacilo muito. Que é o turbo, meu. Turbo, meu. Eu vou morrer nele. Tenho quase certeza. Já perdi o primeiro ataque, né? E... Já ia dizer assim. Me adiantei. Me adiantei nada. Eu esqueci foi de pular, velho. Mas ainda dá pra buscar, cara. Vacilo. Fiquei triste agora, porque eu vou morrer, cara. Vou morrer nesse boss aqui, cara. Só querer ter morrido só lá pro final, cara. Isso. Nós vamos morrer. Vamos pra amanhã. Nós vamos morrer aqui, vai. É a última. Beleza. Não morremos. Não morremos. Mas... Não adianta, cara. Vai subir um pauzinho ali. Beleza. A gente ainda tem uma chance. O freeze man bem de boa, cara. É só carregar o tiro e soltar, tá? Carregar o tiro e soltar, carregar o tiro e soltar, hein? Assim vai, entendeu? Bem de boa o freeze man. Bora lá. Vamos ver aí o que ainda dá pra fazer. Vamos tentar perder só uma única vida, cara. Vai ser difícil. Vai ser difícil, hein? Você vai só carregar o tiro aqui, ó. Carregou, soltou. Carregou, soltou. Carregou, soltou. Aí já era, ó. Só desse jeito, cara. Se a gente vai assinar o panto nos bosses, cara, é de boa. Não, é. Isso aqui é o freeze man mamão com a... Não, pera. Mas muito fácil mesmo o freeze man. É o mais fácil, velho. Fica tosco de ser tão fácil, cara. Vai embora lá. Venha mais o armeio. O freeze crack. Não vou usar. Vamos lá pra torre lá do Wily. Ou Willen. Willen ou Wily. Eu sou BR, cara. Eu vou chamar de Willen. Vou chamar de Willen. Que força. Ah, cara. Ele ainda não ganhou na RNG. Bom, cara. Que eu vou soltando essas merkinh aqui. Filha da mãe que caiu em cima de mim, desgraçado. Deixa eu pensar que tinha morrido. Eu desisti ali, pensando que tinha morrido. Mas de boa, perdemos uma vida, cara. Dá pra ter perdido nenhuma, cara. Mas de boa. Vamos lá. Eita, meu. Cheio de monceiro, maltito, cara. Que RNG pra gozo, cara. Que nem me deu. Olha isso. Que RNG pra gozo. De boa. Vamos tentar não morrer mais nenhuma vida. E morre aí, filho. Cheio ainda me dá um dano, desgraça. Mas de boa, de boa, de boa. As três formas do Willen é bem de boa, cara. Bem fácil. Pelo menos, eu acho. Bora pra cima dele. O Willen agora, mais rável. Bora zerar. Bora zerar. Tentar não perder nenhuma vida no Willen. O Willen aqui é bem de boa. É só você acertar aqui, ó. Quando ele vinha com essa ideia, ó. Essas investidasinhas. E quando ele vinha pulando também, ó. E tem uma hora que ele vai te encochar aqui. Filha da Mãe trollou, cara. Trollou ele. Ele fez que ele não foi, cara. De novo. Que desgraçado, cara. Que desgraçado. De boa. De boa. Isso aqui é metralar de novo, né? Não tá assim, não é isso? Isso. Já era aqui. Vai ser de forma. Isso. Segunda forma, bem de boa aqui. Às vezes ele fica só aí, ó. A gente mata ele, ele fica parado ali, cara. Fica só nesses raiosinhos aí. A terceira forma, ainda mais de boa ainda. A terceira forma, nem é obrigatória matá-la. Mas eu vou tentar matar. E eu não, pelo jeito, eu não vou conseguir. Vamos tentar matar, às vezes ele foge. Vamos tentar matar a cabecinha, com a amizade. E, voa lá, galera. Voa lá. Perfect. Perfectzinho. Não sei por que que aparece a perfect, mas tá aí. Jogo zerado. Tive que... Voltar aqui pra mostrar aqui o final bom pra vocês. Eu nem repeti o jogo tudo de novo. Fiz tudo de novo aqui. Mas eu mostrei só a parte do final mesmo. E tá aí. O final bom, cara. O final bom do joguinho aí. Espero que vocês tenham curtido. Se curtiu, não esquece de deixar o likezão. Já que o YouTube não mostra mais o dislike. Deixa o likezão aí, galera. E se você é novo e quer curtir mais desse conteúdo, não esquece de se inscrever, beleza? Mas fica com o finalzinho do jogo. Valeu. Falou, mano. E até a próxima. Fui. 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 Fui.